oi obrigada por estar aqui hoje eu quero te fazer contando algumas curiosidades sobre o mundo então seme noque seme noque não vai ser tudo inactivo mas vou passar nesse último momento a mais de 100 milhão de milagras se alimentando sempre nadando e depositando dedos na área em volta dos seus rios é mais provável que você morra depois de um coco atingir a sua cabeça do que atacando por um tubarão tubarão é proibido vender uma casa mal assombrada em Nova York que senha de avisar o cobrador cerca de dois terços dos habitantes da terra nunca viram neve o único planeta de nosso sistema solar que não tem o nome de um deus é o nosso embora o cérebro seja voltado por todos os processos de nosso corpo ele é o único órgão que em si só não é capaz de desistir as três famílias mais ricas do mundo possuem uma fortuna superior a soma das riquezas dos 48 países mais pobres do mundo até 2011 a cerveja era classificada com uma entregerante na rússia as vacas são capazes de ter suas melhores amigas e ficam tristes com a sua perca o morango possui mais estes nascendo que a lareja estão desencanados você pisca aproximadamente 25 mil vezes por dia está provado que esse carro é o maior fonte de pesquisas e estatísticas os cipanzés são os únicos animais capazes de reconhecer na frente de um o material mais existente criado pela natureza é a teia de aranha o forno o microondas surgiu quando um pesquisador que estudava as microondas percebeu que elas haviam derretido o chocolate que estava no seu bolso na casa na prança é proibida a venda de bonecos que não tem rostos humanos como bonecos de ete 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 as moscas domésticas vivem uma semana duas semanas o nome do meio de John Lennon era Winston astronautas não podem comer feijão pois os gases podem danificar as opas espaciais os rostos atendem ao telefone dizendo estou ouvindo o livro mais vendido é a bíblia as mulheres compram mais roupas masculinas que os homens as mulheres são maiores compradores de cuecas e barbeadores eléctricos a barbe a barbe já vendeu mais carros que a general motors ela também é a boneca mais lisa sentida da história de brinquedos alguns colecionadores possam ter 7 mil bonecas eu venho falando de um se as doenças do coração o câncer e o diabete se fossem erradicados a expectativa de vida do homem seria 99,2 anos a filha de Shakespeare era analfabeta americanos com os homens de 6 mil dos latas de aspirina pura quando cobras nascem duas cabeças as cabeças brigam entre si por cobras Einstein nunca foi um bom aluno e nem sequer falava direito aos 9 anos aos 9 anos seus pais chamavam ele seus pais achavam que seria tardado o elefante o elefante é o único animal com 4 joelhos 4 joelhos 4 joelhos 4 joelhos a produção mundial a produção mundial do planeta 2050 uma gota de óleo torna 25 mil litros não uma gota de óleo se torna 20 mil litros de água imprópria para o consumo a cada ano 98% dos átomos do seu corpo são substituídos substituídos existem grandes formas de vida habitas na sua pele do que um ano sobre a terra outras curiosidades sobre a pele é que em um ano uma pessoa perde cerca de 4 kg de pele 4 kg de pele Charles Orlsborn homem que solucionou durante 69 anos sem parar tudo começou em 1922 e apenas parou quando ele tinha seus 97 anos todas as pessoas as pessoas com olhos azuis tem um antepassado em comum a primeira pessoa com tonalidade de olhos outras curiosidades que envolvem os olhos tanto em a composição das lágrimas das lágrimas se você chora a emoção é diferente de quando você chora por estar irritado ou apenas por mansejar o cérebro embora seja um dos menores de nossos órgãos utiliza cerca de 30% do sangue bombeado por todo o nosso coração e a atividade cerebral é tão única contra as impressões diretas podendo agir de uma forma exclusiva em cada um por incrível que para grande parte dos ataques que acontecem em uma segunda-feira que medo, que medo, que medo você toma de um ataque cardíaco de um homem e uma mulher a composição humana começa apenas apenas 4 minutos após a morte os homens possuem 6 vezes mais chances de serem dirigidos por relâmpagos considerando que tem que ignorar sinais de perigo com frequência que as mulheres os Estados Unidos permanecem e liberam por um os únicos países a não tomar sistema métrico como padrão para medidas aproximadamente 2.500 pessoas criadas na iniciativa de utilizar equipamentos e ferramentas para pessoas extras no ano de 2006 um homem da australia de toda a nova celeste pelo ebay Frederick John Power foi responsável pela infecção das patatas springs no ano de 2018 os últimos movimentos foram farmacidades e uma embalagem nessas patatas o primeiro mundo contava 3.995 dólares caro o pão é muito difícil por engueira de decorar no topo do famoso monte Everest existe uma cobertura móvel do porto 3.husel 740 de casaria e de 120 milho instante para completar uma volta pela via Láctea, devido as duras condições do monte referente, recebem 200 cadáveres escaladores que nunca puderam ser retirados do local, são usados na verdade como ponto de referência para novos atores. Em julho de 2001, uma série de meteoritos de Marte acabou caindo no deserto de Marrocos, a rotação da terra diminui de forma gradativa. De acordo com os cientistas, se você fosse capaz de cavar um duro através da terra e resolvesse não pular dentro, levaria exatos 42 minutos e 12 segundos para recarar o fim ao fim. O planeta terra é o mais tenso de tudo, depende apenas da parte que for comparável com o planeta. É promovível que a terra possua 4,54 bilhões de anos. No ano de 1933, foi ensinada a impressionante temperatura de 136 graus céus em uma região da Límpia. em alguns pesquisadores da Límpia, que a segunda teria acolhida com uma que conhecemos hoje e acabou sendo destruída. Se você não perderia a pesquisadores, você pode estar morto com uma região da Límpia. O pé pode ser menor que o de um centavo americano. Se o meu macho acaba se tornando o líder do grupo, ele executa todos os pilotes do líder anterior Que eles têm muitas origens Giradas podem limpar suas orelhas usando suas enormes línguas que podem chegar até Que podem medir até 50 decimetral O corpo de uma água-viva é composto por 95% de água A pele de uma alfa venenosa durante possui toxinas suficientes para matar 100 pessoas, meu Deus Lago, ao contrário do que se diz o ditado popular A cor vermelha não atiza os touros Essa é interessante A coruza não consegue dar de altos para trás Os únicos mamíferos que fazem isso são os molhos secos Os humanos e os koalas possuem as impressões digitais bem parecidas Uma vormiga pode chegar até 60 vezes Seu próprio corpo Pode carregar Uma cobra pita um grande uso Uma cobra pita um grande uso Médica pode acolher uma cabra inteira Ou coisas piores 10% dos ossos de um gato estão presentes em cauda Um crocodilo Um crocodilo do Nilo Pode prender a respiração por atentos Para ser espreita por uma presa Águas vivas Não possuem cérebro e coração em negócios Para se orientar à pulsão dos sensores nervosos presentes Tentaculos 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 Os únicos maníferos com menopausa São as fêmeas de elefantes Baleias de um parque E as mulheres humanas O gênero de um humano Pode ser detectado por cães A mais de um quilômetro de distância Como forma preventiva Alguns passos podem dormir Um olhapé de outro e já Essa seria boa A CIA tentou espionar A embaixada russa e o Kremlin Na década de 1960 Usaram cantos Como ferramenta de escuta Implantando microfones nos animais Pobres enquanto pobrecinhos Mamutes lanosos ainda existiam No período de construção Das grandes pirâmides do Egito Os biscoitos da sorte Não foram inventados na China E sim nos Estados Unidos 518 Há 60 anos O francês Ou anglo-normandia Eram as línguas oficiais da Inglaterra Condenado pelo assassinato Deu uma criança Um porco Foi submetido a porca E uma brincou no ano de 1386 A bandeira americana Com 53 estrelas Foi projetada por um aluno de Ohio Que tinha apenas 17 anos A professora ainda desnota Baixa para o trabalho No ano de 1493 Crição com bomba Jovem no sereias No entanto acredita-se que O que ele realmente viu Foram peixes boi Uma pesquisa Com os que do mundo Os lagunés Não mostrou nenhum indício De que a criatura ele vive Segundo uma lenda alemã Da idade média Se alguém sofrer esse dedo Ele entende a solução O problema seria Beijar um pouco Durante as guerras napoleônicas Um macaco foi executado Acusado de ser espirão Essa lenda que a primeira Pença do mundo Entregue em 1879 A Rainha da Itália Margarita Saoi A primeira Crição Nem Uma A primeira E aí